Meu Jesus Fomos razão do seu amor Vem pensar que nós não temos valor A este amor que sofreu por nós Eu quero viver pra Jesus Quero aprender a amar Eu quero andar em sua luz Quero mostrar a cruz Sim, a cruz mostrar a cruz de amor Ó Senhor, vem olhar pra mim com teu poder Me ajudar proclamando o teu amor Nos levar a ti, meu Senhor Ó Senhor, vem olhar pra mim com teu amor Toda cor, raça ou situação Cristo a todos ama igual Ao pensar também Neste poder Eu quero viver em seu amor Eu quero viver pra Jesus Quero aprender a amar Eu quero andar em sua luz Quero mostrar a cruz A cruz mostrar a cruz de amor Ó Senhor, vem olhar pra mim com teu poder Me ajudar proclamando o teu amor No céu, vai levar pra mim com teu amor O céu, vem� Amor, vem olhar pra mim com teu amor O céu, vem olhar pra mim com teu amor E seu amor compartilhar Eu quero viver pra Jesus Quero aprender a amar Tá bom Jesus Eu quero andar em sua luz Quero mostrar a cruz Quero mostrar a cruz de amor Ó Senhor, vem olhar pra mim com teu poder Me ajudar proclamando o teu amor Vamos levar a ti, meu Senhor E viver pra Jesus Eu quero andar em sua luz Por lá Amém. Santo, santo é teu nome, cada dia te louvarei. Rei da glória, poderoso, teu nome exaltarei. Meu Jesus, companheiro, por tua ordem tudo se fez. Com amor tu nos criaste, tal qual a ti nos fez. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Pra sempre louvarei. Pai em Criador, Senhor em Redentor, teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Santo, santo é teu nome. Cada dia te louvarei. Quem da glória, poderoso, teu nome exaltarei. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Pra sempre louvarei. Pai em Criador, Senhor em Criador, Senhor em Redentor, teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Teu nome louvarei. Pra sempre louvarei. Pra sempre louvarei. Pai em Criador, Senhor em Redentor, teu nome louvarei. 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 Pai em Criador, Senhor Yesus. Logo louvarei. Eu não sei como consigo esquecer-me Que salvo fui por amor Me chamaste com tua voz tão gentil Me chamaste tal como sou Teu sacrifício lá na cruz do povo O mal vencido está O teu sangue derramaste na cruz E pra sempre eu te louvarei Foi por amor que Cristo veio Dando sua vida pra salvar Foi por amor que entregou-se Por todos nós que lhe morreu Ó que grande sacrifício Naquela cruz nos resgatou Foi por amor a todos nós Que se entregou O teu viver aqui foi um exemplo De como eu devia ser Ao guiar-me no caminho a seguir Socorrei-me quando caí Em tuas mãos eu me sinto seguro O teu poder me amparou O teu sangue derramaste na cruz E pra sempre eu te louvarei Foi por amor que Cristo veio Dando sua vida pra salvar Foi por amor que entregou-se Por todos nós que lhe morreu Ó que grande sacrifício Naquela cruz nos resgatou Foi por amor a todos nós Que se entregou-se Foi por amor que Cristo veio Dando sua vida pra salvar Foi por amor que entregou-se Por todos nós que lhe morreu Ó que grande sacrifício Ó que grande sacrifício Naquela cruz nos resgatou Foi por amor a todos nós Foi por amor que Cristo veio Dando sua vida pra salvar Foi por amor que entregou-se Por todos nós que entregou-se Ó que grande sacrifício Que grande sacrifício Que grande sacrifício Que grande sacrifício Naquela cruz nos resgatou Foi por amor que entregou-se Foi por amor que entregou-se Foi por amor a todos nós Foi por amor Sei que foi Deus Que me encontrou Sei que foi Deus Que me resgatou O que precisar E o que quiser Encontro em Cristo Que sempre me amou Este mundo aqui Nada me dará Só Deus concede O que eu preciso É bom saber que Ele está Ao lado É bom saber que me sustém Ao fracassar É bom ouvir a sua voz Ao clamar É bom saber que Deus me vê Sei que é Deus Que me mantém Me concede aqui O seu poder A vida me dá E a liberdade E prometeu Jamais me esquecer Junto caminhar Junto caminhará Até o fim E agradeço E agradeço A sua voz Ao clamar Ao clamar É bom saber que Deus me vê E se preciso De alguém De alguém De alguém Pra me ajudar Procurar a Deus É só Deus É bom saber que Ele está Ao clamar Ao clamar Ao clamar Ao clamar É bom saber que Deus me vê Meu Deus é bom É bom saber que Deus me vê Ao clamar É bom saber que Ele me sustém Ao fracassar É bom ouvir a sua voz Ao clamar Ao clamar É bom saber que Deus me vê É bom saber que Deus me vê É bom saber que Ele está Ao lado É bom saber que Ele está É bom saber que Ele me sustém Ao fracassar Ao clamar É bom saber que Deus me vê Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Me bateu E só Deus me vê Deus me vê Seu amor 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 A CIDADE NO BRASIL Tantas pessoas em busca de paz Tentam unir-se em vão São tantos projetos pra um mundo melhor Mas nunca há solução Há um caminho Eu vou lhes contar Foi ao me entregar Pra Jesus Nossa missão é Tu passou a voz Autoproclamar Que sempre irá Nos amar Cristo convida Que estende a mão Vem comigo Muitas pessoas Muitas pessoas morrendo estão Miseria em todo lugar Em toda parte Tragédia e dor E ninguém pode ajudar Políticos prometem Tem um futuro melhor Assim já não dá Não há o que temer É só confiar Ele nos deu poder Ele nos deu poder Vem comigo Vem com a questão Vem com a questão Este amor que Cristo tem por nós Uma só voz autoproclama Que sempre irá nos amar Cristo confira Cristo confira Uma só voz autoproclama Que sempre irá nos amar Cristo confira Estende a mão Vem comigo Cristo confira Cristo confira Cristo confira Cristo confira Estou indo para o céu, meu lar eterno Estou indo para o céu, viver com meu Jesus Prometa só arão, me chamar do sereiro Estou indo para o lar eterno E tudo enfim, que já passamos Por meu Jesus, chegou ao seu fim Sei que verei, queridos, que a morte levou Então, Jesus, conosco sempre estará Estou indo para o céu, meu lar eterno Estou indo para o céu, viver com meu Jesus Prometa só arão, me chamar do sereiro Estou indo para o lar eterno Cristo conosco, ali estará Tudo novo, ó sim, será Pois transformados por sua glória serei Então verei, então verei o meu Jesus Que por meu nome chamará Estou indo para o céu, meu lar eterno Estou indo para o céu, viver com meu Jesus Prometa só arão, me chamar do sereiro Estou indo para o céu, meu Deus Estou indo para o lar eterno Prometa só arão, meu Deus Prometa só arão, me chamar do sereiro Estou indo para o lar eterno Prometa só arão, me chamar do sereiro Entra em breve sim, vamos ver o nosso rei Entra em breve sim, vamos ver o nosso rei Prometa só arão, me chamar do sereiro Estou indo para o lar eterno 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 Estou indo para o lar 2015 E oprimido Há descanso e paz Na vida com Jesus Sem temores Nem tristezas Ao ouvir a voz De Cristo a te chamar Vem já Ó, vinte a mim Pois eu sei de todas as tuas glores E alívio te darei Vem já Ó, vinte a mim Pois eu sei de todas as tuas lutas E forças te darei Ao ferido Fará forte Seu olhar de amor Remove toda a dor Ao perdido Traz a luz Para iluminar a vida com amor Vem já Ó, vinte a mim Pois eu sei de todas as tuas glores E alívio te darei Vem já Ó, vinte a mim Pois eu sei de todas as tuas lutas E forças te darei Ó, vinte a mim Ó, vinte a mim Ó, vinte a mim Ó, vinte a mim Paz encontrarei O meu jugo é suave E meu flanto é leve Fave-te a mim Pois eu Sente todas as tuas dores E alívio te darei Vem já Fave-te a mim Pois eu Sente todas as tuas dores E forças te darei Vem bem de mim Paz encontrarei O meu jugo é suave E meu flanto é leve Fave-te a mim Onde quer que for Onde quer que for Onde quer que for É impossível ficar sem falar O quanto Cristo é bom É impossível eu não proclamar O bem que Ele me faz É impossível eu não proclamar O bem que Ele me faz Tira tristeza Traz alegria Tira fundo o rancor Traz o amor Me faz mais forte Me dá poder E o amor É impossível eu não proclamar É impossível eu não proclamar É impossível eu não proclamar Quando estou Quando estou fraco Quando estou fraco Me estende a mão Igual a Cristo não há Quando estou fraco Me estende a mão Igual a Cristo não há Tira tristeza Traz alegria Tira fundo o rancor Traz o amor Me faz mais forte Me dá poder Só Cristo é o melhor É o maior Cristo é o melhor É o maior Cristo é o melhor É o maior É o maior Quando tudo aqui Parece perdido Lágrimas já não consigo conter Pois me sinto vazio E sem esperança E tudo ao meu redor Parece sem luz Tanta tristeza a ver E dor Multidões a sofrer E a morrer estão Sem Jesus Entendi que Todas as lutas Que temos aqui Vitórias são em Jesus Ouve Senhor Hoje minha oração Meu louvor Contarei que Com meu Jesus Minha vida mudou Amado sempre serei Hoje sou feliz Hoje sou feliz Sou feliz Sim com Jesus Sua promessa é fiel E não falhará Em breve sei que Cristo vem me buscar Vou com Ele morar No lar eterno Toda dor e angústia vai acabar Cristo nosso Senhor e Rei Em breve voltará Ao céu nos levará Para o ar Para o ar Entendi que Todas as lutas Que temos aqui Vitórias são em Jesus Ouve Senhor Hoje minha oração Meu louvor Contarei que Com meu Jesus Minha vida mudou Amado sempre serei Hoje sou feliz Sou feliz Sim com Jesus Entendi que Todas as lutas Que temos aqui Vitórias são em Jesus Ouve Senhor Hoje minha oração Meu louvor Contarei que Com meu Jesus Minha vida mudou Amado sempre serei Hoje sou feliz Sou feliz Sim com Jesus Hoje sou feliz Hoje sou feliz Feliz com Jesus Amado sempre serei Amado sempre serei Amado sempre serei Tendo toda glória, pois tenho sido nele vencedor. Sou ricamente abençoado, confio em seu poder, em seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são pra mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre lembrar de quem vem me amará. Vem me inspirar, é só Jesus. O Cristo reino toda glória, somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não, não quero outra honra que conhecê-Lo mais. E eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre lembrar de quem vem me amará. Vem me inspirar, vem me inspirar. Vem me inspirar em meu Jesus. Vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre lembrar de quem vem me amará. Vem me inspirar, é só Jesus. Vem me inspirar, vem me inspirar, é só Jesus. 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 Amém. Cada dia mais vou confiando e em breve irei a lhe morar. Cristo voltará pra me buscar. Grande paz então vou desfrutar. Jesus, bem-vindo, posso ouvir trompetas a soar. Eu quero estar pronto para o meu Mestre encontrar. Amém. 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 Amém.